Está preso o homem suspeito de participar de um crime no qual uma criança de 9 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo. Caso foi registrado no último sábado na cidade de Entrefolhas. O tenente da PM, Marcelo Artuso, gravou um vídeo. A polícia militar em Entrefolhas foi acionada para aparecer na rua Cândido Martins de Andrade, centro da cidade, onde dois indivíduos em uma moto, tendo o carona dessa moto, efetuaram vários disparos contra um outro cidadão. Esse cidadão não foi alvejado, saiu correndo e, infelizmente, um dos disparos alvejou uma criança no punho esquerdo. A criança foi socorrida ao hospital em Caratinga e, após ser medicada, foi liberada. A polícia militar, durante todo o sábado, durante o decorrer do dia, efetuou levantamentos e, através de informações, conseguiu prender o piloto da moto, o indivíduo, um homem de 28 anos, que confessou o crime. O atirador, a pessoa que estava na garupa da moto, que efetuou os disparos, foi identificado, contudo, até o momento não foi preso. O indivíduo, de 28 anos, foi encaminhado à polícia civil em Caratinga, onde foi autuado em vaguete. O Balear Sautak, tanto a vítima dos disparos, como o atirador e o piloto da moto, possuem envolvimento com o tráfico de drogas da cidade. O Balear Sautak, tanto a vítima dos disparos, como o atirador e o piloto da moto, possuem envolvimento com o tráfico de drogas da moto. O Balear Sautak, tanto a vítima dos disparos, como o atirador e o piloto da moto, possuem envolvimento com o tráfico de drogas da moto, possuem envolvimento com o tráfico de drogas da moto.